Gente, vamos hoje ensinar vocês a fazer o famoso geladinho de laca. Muito bom, né gente? Delicioso, vai? Sucesso nas vendas também. Então, o que nós vamos precisar para fazer o nosso geladinho de laca? 1 litro e 300 de leite, uma caixinha de creme de leite, porque aqui nós não vamos ao chantilly, porque nós precisamos aquecer esse creme de leite para derreter o chocolate. Então, 200 gramas de creme de leite, de caixinha. Dois tabletinhos desse daqui, gente, de laca, de 90 gramas, ó. Dois, tá? Dois desses, vai dar 180 gramas. Aí nós vamos aquecer o creme de leite, vou colocar aqui e derreter. Três colheres de leite em pó, três colheres de açúcar, é de sopa, tá? Três colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de leite em pó. Uma colherzinha de sobremesa de pó para sorvete sabor creme. Uma colher de sopa de liga neutra. No liquidificador, uma caixinha de leite condensado ou latinha. Agora eu vou colocar para aquecer esse creme de leite. Vou colocar aqui no chocolate, vou derreter e eu volto para a gente dar continuidade. Gente, aqui, coloquei o creme de leite, aqueci, coloquei o chocolate aqui dentro e agora é mexer para esse chocolate derreter. Aí nós vamos colocar esse chocolate ali no liquidificador, ó. Agora é paciência, como se fosse fazer uma ganachezinha branca aqui, ó. Agora é paciência para esse chocolate derreter. Aí assim que derreter eu volto. Gente, olha só, derreti. Tá vendo o laca aqui, ó, facinha. Paciência é tudo. Agora no nosso famoso liquidificador, nós vamos colocar o leite, ó. Vamos colocar o leite em pó, o nosso açúcar, o pó de sorvete, que vai ser nessa colher pequenininha, sobremesa. Ó, fica até muito, não é tão cheio, é rasa. É só para dar um toque, gente, um toquezinho no sabor aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o nosso chocolate que nós derretemos no creme de leite. Ó, muito bom. Muito. Eu vou bater por uns três minutos, depois só que eu vou colocar a liga neutra, tá? Depois que eu misturar bem aqui. Então vamos bater três minutinhos. Bate bem. Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de liga neutra. Para que serve, gente? Para não formar os cristais de gelo. Muitas pessoas falam, ah, não vai emustable, emulsificante. Não, gente. Emulsificante ele é usado mais para quando a gente faz sorvete de massa, tá? Quando é geladinho, picolé, a gente só usa liga neutra. Eu vejo muita gente aí ensinando por emustable, emulsificante no liquidificador e batendo. E ele não dá o efeito se fosse para massa, porque o de massa você tem que levar ele para gelar um pouquinho. Aí você coloca na batedeira, depois que ele tiver meio que durinho, aquele sorvete. Aí vocês colocam na batedeira com uma colher de emulsificante que vai virar o de massa, que vai triplicar o tamanho, o volume. Tá? Geralmente geladinho, picolé, só vai liga neutra. Então vamos bater por mais uns dois minutinhos. Vamos começar a colocar. Gente, geralmente eu coloco de 170 a 180 ml, tá? Eu falei no outro vídeo de 150, mas eu errei, tá, gente? É sempre 170 ml, tá? Porque 200 ml é muita coisa. Eu uso esses saquinhos de polietileno de baixa densidade e uso essa garrafa aqui que é mais fácil para mim colocar, tá vendo? Mais simples. Lembrando que forma aquela espuminha, mas é só mexer com a colher. Não tem necessidade de vocês tirarem, porque isso daqui vai te render mais geladinhas. Ó, só mexe e pronto. Tem pessoas que falam, por que espuma, gente? Não sei se é a potência do liquidificador, né? Mas é uma coisa que eu acho que é normal, porque tudo que a gente bate, espuma. É, não tem jeito. Né? Não tem como. Eu vou deixar vocês assim, para ver se vocês conseguem visualizar. Acho que sim. Não sei se a minha mão vai ficar na frente. Eu vou tentar fazer assim. Ver se tá pegando aí. Desce um pouco. Aí. Ó. Eu tenho que subir para ver o saquinho ali. Sem problema, mas dá para a pessoa ver. Vocês só estão vendo cair. Estão vendo cair? Estão. Então tá ótimo. O liquidificador não importa. Estão vendo cair. Colocar mais um pouquinho, mais um chorinho. Chorinho. Pronto. Esqueci de pegar meu copo pequenininho. É, porque você põe o negócio. Estou pondo sempre aqui, gente. Vocês vão fazer a lameca pela tua casa inteira. É sempre bom tirar o ar. Ó. Ai, como é que a gente faz a medida? Sem ter assim. Se você não tiver um colocando 170, 170, 170, 170. Vocês usam a palma da mão como medida, tá, gente? Ó, gente. Da palma da mão até em cima. É uma quantidade boa. Dá para vocês amarrarem de boa. Ó. Corta essa pontinha aqui. E pronto. Ó. Tá feito o nosso geladinho de laca. Agora eu vou fazer os outros. É só fazer isso, gente. E leva para o teu freezer, lógico, para congelar. Eu vou fazer os outros aqui. Daqui a pouco eu volto para falar quantos renderam e o preço de venda para vocês. Gente, vamos lá. Rendeu 14 geladinhos de laca. Preço sugerido para venda. De R$3,50 a R$4,00. Ó. Tá vendo? O tamanho é bom. Que eu falo que pega daqui do pulso. Bem, dizer, até a ponta do dedo. 170 ml, 180 ml. Aí vai depender de vocês, tá? Espero que vocês façam. Que vocês... Quem já está fazendo aí os geladinhos. Espero que estejam sendo um sucesso garantido aí para vocês. Boas vendas, né? Para vocês. E mão na massa, né? Que nem o pessoal fala. Espero que vocês gostem. Que vocês compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Deixa bastante joinha para a gente. Para ajudar o canal. Para me trazer também mais receitinhas para vocês. Porque o compartilhamento, joinha, comentário de vocês. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Ao YouTube divulgar os nossos vídeos. E também para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Né? E a gente está sempre aqui trazendo receitinha para vocês. Agradeço de coração o carinho e as mensagens de vocês. Beijos. Até a próxima. Agora eu vou gravar mais uma receitinha de geladinho para vocês. Tem uma playlist aqui. Que eu sempre deixo debaixo dos vídeos, tá? Com os geladinhos que já foram para o ar. Com a base. Tá legal? Para vocês terem bastante opções aí de sabores. Para estar vendendo aí na cidade de vocês. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.